Fala galera, mais um vídeo exclusivo aqui pra vocês, então deixe seu joinha, se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e agora vamos pro vídeo. Vamos escutar, conferindo agora as atualizações da Vera, né? Que atualizou ontem aí. Não só da Rita de passagem, mas também da Mármora do Inferno Renascido. Agora tá assim, né? Só ver personagens originais, mas de praxe. Bora ver com o desafio aqui, pra ver como é que vai ficar, né? Tchau. 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 o desafio é ele também. Vocês viram né? Que despertar mesmo no PVP vocês podem estourar no meio do combo para continuar o combo. Também tem um. Ficou muito fácil. Não tem nem graça o jogo agora. Três desafios ainda por cima, mesmo assim não está dando nem conta. Minha Prete Big e minha Prete Zero não estão nem despertadas. Minha Preteza Esqueci que ele não está com a carta no máximo. Minha Preteza É isso aqui né? Aqui. Que isso? Minha Preteza Teve nem graça. Só dei mole porque... Lá o Rugal eu esqueci que estava sem a... A carta do máximo. Três desafios. Agora só contra personagens originais não tem nem graça. Não vou nem... Nem... Nem em outra partida. Aqui era um ótimo lugar para vocês treinarem contra personagens despertados. Mas agora... A cara de chorão lá no fórum só serviu para isso aí. Mais uma vez né? Só personagens originais. É até tristeza isso. Já que eu estou aqui né? Comprar o martelinho. Junte sempre com o Paco Proces daqui. É o mais caro né? Óbvio. Mas... Como vocês sabem. Eu não sei se vocês sabem. Todas essas pedras aqui. O Paco S6 martelo. Mas... Cada martelo desse deu uma porcentagem de sucesso. Resumindo. Vocês já tem chance de perder a porcentagem de sucesso do seu... Das suas pedras. O jogo praticamente te obriga a estar sempre formando esse martelo aqui. Mas... Vamos dar calma. Se juntem aí aos poucos aí. Quem já tem aí... Pelo menos vai ser lá... Uns 6. É bom... Recomendava ter 6 pedrinhas desse evento aí. Eu pelo menos vou ficar com 12 né? Porém calção. Vai saber do futuro. Aí... Agora... Vou ficar só formando rubis. E eu vou formando esses martelo aí. Com essas moedinhas né? Agora vamos que realmente interessa. Vamos tá... Conferindo agora marrom de ferro né? Como é que tá? Também aí... Já... Temos agora finalmente aí... O botãozinho de membro né? Se torna membro. Vou deixar um preço justo aí. Vai ter... Todos os mangás que descofem aí. Português. Que tem atualmente né? Também vai ter várias séries. Vários filmes. Já tem... Já tô incluindo já... Alguns filmes e algumas séries aí. Já no canal. Pra todos os... Inscritos e visitantes. Vou deixar a lista aí completa aí. Dos benefícios aí. Que tá na... Lá na aba dos membros. Pra quem quiser aí... Dar uma força no canal. E também tá conferindo aí... Mais conteúdo da SNK. Já tá se tornando aí. E também né? É... O objetivo dessa comunidade... Agora é mais expandir ainda. Além do jogo... Cofar Star. Ressuscitar e... Fortalecer mais ainda. A comunidade do Cofar no Brasil né? Que é uma das maiores... E mais fortes comunidades do mundo. Sem enrolação né? Que aqui... A gente não enrola. Hihihi. É... Tô com dois elefante branco agora né? Vou ver o que dá pra fazer com eles. Tô com dois elefante. Tô com dois elefante. Muito obrigado. Tô com dois! Pô dois elefante. Eu vou te dar de meio. Agora as eu vou. Um... Tô com dois, dentro. Tô com dois. Um... Tô com dois dois... Um... 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 Tá bom, eu também tenho. Tome, tome. É que eu já tô dando raiva. Não, acertei a distância. Vai. Você tá chato pra caramba, né? Infelizmente, tá... Vai. Vai, negócio. Vai. Tá. Merecido. 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 Vai. 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 Você também merece, hein? Vem. Eu também tenho. Eu sabia que eu ia fazer isso, mas eu também tenho. Miserável escapou, é. Vai pra casa, vai. É. Essa carniça desse zero, esse grisalho de mesmo, mesmo assim do jeito que tá, ainda consegui passar. Eu aconselho a vocês, né? Nem perca o seu tempo, quer dizer, pode até tentar fazer uma fezinha, né? Os originais. Mas, quanto mais, quanto mais patamar vocês subirem, mais difícil vai tá ficando aí. Vocês vão ter que ter no mínimo um ou dois, no máximo, até três mesmo despertados no seu time aí. Lembrando que cada patamar que você passar, no dia seguinte, você pode liberar por aqui, por esse botão. Já peguei o meu da diária, né? Aí, esse bilhete aqui que eu não sei onde ganha, por enquanto. Você quer saber, eu vou avisar pra todo mundo aí. Esse é isso aí, o vídeo de hoje aí. Já que você está aí, fica aí por salve, de sempre, né? Curta, compartilhe aí. Se não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho pra receber as notificações. Deixa o like aí pra fortalecer e comente aí o que vocês estão achando aí da atualização agora que já que tá, né? E não esqueci da playlist, não, porque tem muita informação que tem que categorizar. Essa é uma das coisas aí mesmo que eu vou disponibilizar pros membros, né? Os parâmetros que eu uso pra fazer a playlist, que não são aleatórias, não são de poucas horas, são de meses, né? E até a próxima, galera. Fui! A hora do salve! E aproveitou a sugestão de vocês também nos comentários, né? Então, até a próxima. Fui!